Ex-marido é preso em flagrante, esperando a vítima bem pertinho da delegacia. Pensa num cara corajoso, mas não deu outra. Jaula nele. A polícia civil não está brincando em serviço aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Eu vou trazer pra você mais detalhes a partir de agora. A mulher foi lá fazer uma denúncia aí, justamente contra o seu ex-companheiro, e quando ela colocou a cabeça pra fora ali, ela já avisou os policiais, mas, ó, ele tá me esperando ali fora. Aí não deu outra, né, meu amigo? O cara quer brincar com a sorte também, né? Tá tirando o sarro da polícia, né? Só pode. Na tela pra você, ó, produção, calma aí, antes de colocar as imagens, produção, por gentileza. As imagens já estão no pente? Estão no pente? Então pode colocar por gentileza. Tá aí pra você, ó, você já tá vendo aí as imagens aí, inclusive do próprio sistema de segurança da delegacia de polícia civil. Vai vendo, gente. Na manhã da última quinta-feira, uma mulher de 27 anos compareceu à delegacia de Santo Antônio da Platina para solicitar aí medida protetiva. Ela relatou que seu ex-companheiro a estava perseguindo e fazendo ameaças devido aí ao fim do relacionamento. Após o atendimento, a vítima estava saindo da delegacia quando viu o ex-companheiro a observando na esquina. Ela imediatamente informou os policiais e o delegado titular junto com o agente saíram em perseguição aí do suspeito. O homem de 39 anos foi encontrado na rua do Comércio, no centro da cidade, e preso em flagrante pelo crime de perseguição. Durante o seu interrogatório, o homem confessou o delito, dizendo que perseguia a vítima na tentativa de reatar aí o relacionamento. As imagens de vídeo mostram o suspeito na esquina e o momento em que a vítima o vê ao sair da delegacia. O homem foi preso pelo crime de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal, cuja pena de reclusão é de seis meses a dois anos. O procedimento foi lavrado pela delegacia adjunta e ele foi encaminhado à cadeia pública de Andirá. A polícia reforça a importância de denunciar comportamentos ameaçadores para garantir aí a segurança de todos. Rapaz do céu, a gente morre e não vê de tudo, né? A mulher foi denunciar o cara e ele já estava lá esperando ela já para botar o terror nela. Como é que pode? Não deu outra, foi ver o sol nascer quadrado instantaneamente. Rapaz do céu, essa prisão aí foi rápida. Parabéns aí a todos os nossos envolvidos aí, o doutor Rafael, aqui da nossa 38ª delegacia. Rapaz do céu, que trem louco, hein? Tá aí pra você mais uma notícia do setor policial, notícia que chama a nossa atenção, né? E o que chama a atenção eu trago pra você sempre em destaque aqui na tela da nossa NPTV, tá bom? Eu sou o Tânio Laraújo e você já sabe, eu isso não preciso falar, tô sempre te lembrando, estou sempre à sua disposição aqui, tá? Se você já precisou de mim, entre em contato através da NPTV ou então manda mensagem no WhatsApp, tá bom? Obrigado pela sua audiência e até a próxima notícia, a gente se encontra. Tchau.